Fala galera, bom dia! Floviano aqui da Cartindaria Olhos d'Água Vim aqui hoje trazer pra vocês uma dica muito bacana De como hidratar sua tábua de carne Sua tábua de corte aí Aqui eu tenho algumas opções Você pode usar a cera de abelha com óleo mineral Esse óleo mineral aqui, ó Facinho de encontrar em qualquer farmácia você acha, esse vidrinho Você pode estar passando o óleo mineral puro também Fica bem legal, dá um brilho Legal na tábua Tem essa aqui também, a cera de ganaur Você encontra aí na internet, no Mercado Livre Você pode estar encontrando ela É bem própria pra passar em tábua de corte Pode ir em contato com o alimento, não tem problema É pra você manter a sua tábua sempre assim, ó Bonitona, hidratada, pra ela não rachar, pra não dar fungo E pra hora do uso ali Você usa um paninho Que eu já tô usando esse paninho, tá? É aqui sujo com a cera de abelha Que eu já apliquei algumas peças aqui, ó Tem essa gamelinha Que eu terminei de passar aqui mais cê também Ficou bem bonita E essa outra tabinha aqui, finalizei agora Vou fazer essa grandona aqui Pra vocês verem aí Como que fica Usando a cera Essa cera de abelha Aqui eu uso o maçarico Pra poder estar Amaciando um pouco essa cera Pra poder estar passando com o paninho É só uma esquentadinha rápido pra não ficar muito quente, né? Pra não queimar a mão E aqui aplica direto aqui na madeira É só uma Zeit Vamos lá. A cera, galera, é bom aplicar toda vez que você lavar a tábua, depois que você usar, você passa a cera para estar hidratando ela, para ela voltar esse brilho e conservar ela também, sempre bonita. Passa um pouquinho aqui do óleo mineral puro, para vocês verem a diferença aqui também. Não sei se está dando para ver direitinho aí, o óleo, então a gente vai espalhar ele, ele é mais fácil de aplicar do que a cera e dá mais brilho. Mas como é líquido, a madeira absorve ele, então ele não fica assim brilhando muito tempo. Rapidamente a madeira absorve ele aqui, mas já dá um grau bem bonito. Passa de lado. Descantar mais um pouquinho da... ... 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 Fica um luxo de tábura. Tem uma outra aqui também, ó. Essa mais diferenciada aqui. Tem detalhezinho no cabo. Esse lado aqui você pode colocar fios. Tipo uma gamela, né? A gente fez um rebaixo aqui na madeira. E esse outro lado aqui a gente usa pro corte. Tem o reguinho aqui pra poder tá escorrendo a gordurinha. Essa espelha dá pra ver aqui, ó. Detalhes em carpintaria dos lados. Tratar ela também. Aqui eu vou aplicar um pouquinho do ouro mineral. Pra ela ficar bem brilhante. Tchau. 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 Tchau.